Olá gente que acompanha o canal TV Fagundes, hoje a gente vai contar uma história sensacional para vocês, a história de seu Zé Piranha, que fica aqui na barragem, na barragem Francisco dos Reis. Está vendo aqui o ranchinho, aquele ranchinho lá atrás? A gente vai conhecer a história dele, ele é que preserva toda essa região aqui, ele não é o dono aqui dessas terras da barragem, mas ele tem um roçadinho aqui, preserva, tem uma história sensacional. Então vem conosco para a gente conhecer a história de seu Zé Piranha. A história é muito interessante, a história de seu Zé, aqui na barragem, e vamos aqui conversar um pouquinho. E olha quem está por aqui com ele hoje, quem está por aqui, nosso amigo Aramir Fablessio. Seu Zé, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos primeiro começar com esse apelido, por que as pessoas chamam o senhor de seu Zé Piranha? Ah, já faz muito tempo, desde lá no Rio de Janeiro, que o povo está ali rapidinho. A gente comprou isso mesmo, eu acho o rancho bom. Mas o seu nome mesmo é? O nome mesmo é Antônio Alves de Moura. Ah, o senhor Antônio Alves de Moura. Aí aqui, o cabo chega e o seu apelido é seu piranha, quem chega na rua, tudo na rua, só sabe quem é piranha. Não sabe o meu nome, nem sabe. É porque aqui no Nordeste o pessoal gosta muito do apelido, né? E às vezes as pessoas são conhecidas mais pelo apelido do que o próprio nome, né? É, Zé. Ô, seu Zé, a gente chegando aqui na barragem, a gente viu que tem muita verdura, roteiras, né? Que o senhor planta aqui. Fala um pouquinho desse seu roçadinho aqui na barragem. Eu tô doando, eu pronto as coisinhas, né? Panto nicho, feijão, fava, essas coisas. De verão, verão. De verão, verão. Eu tô doando pouquinho só pra vender na barragem, só pra me manter e já me pegar e tomar. Todo dia, tô aqui, graças a Deus. Todo dia, quatro mil e cinco, tô aqui. Seu Zé, eu tava conversando com Aramo, né? O nosso amigo aqui, Aramo tá aí, molha na garganta, né, Aramo? Brejeira. Essa é a brejeirazinha com o corpo, daqui a pouquinho a gente vai falar aí sobre ela. E Aramo conversando, ah, eu acho que o senhor já tem uns 65, 70 anos, né? Mas o senhor me falou que tem outra idade. Fala um pouquinho aí da sua idade aí. Tem 80 anos. 80 anos. Nem parece, viu? Dia 12 de junho. Eu completo todo dia 12. E o que que o senhor faz pra manter, assim, esse aspecto saudável, com aspecto até bem mais jovem do que uma pessoa com 80 anos? Não, aí eu não faço nada. Eu faço, eu tomo uma saninha, aí, quatro horas eu tô jantando, cinco, seis horas eu tô deitado, e quatro e meio todo mundo. Olha, não tem aquele sono, tranquilo, não dorme bem. Isso aí realmente ajuda bastante. E viver também no meio de uma natureza dessa, né, José? Isso aí ajuda demais. Agora, tanto faz estar chovendo, tem que fazer sol. A minha rotina é essa, todo dia. Eu disfarro minha harmonia com graças a Deus, com todos os seres, né? Os amigos, né? É, os amigos que eu tenho. E é tudo orgânico, nada de veneno, né? Não, não. E as lá, tudo dava, né? Ah, sim, sim, sim. Não, não. O que é, não? Não, não. Não, não. E aí? E já conseguiu já, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vou deixar seu preto aí. Vou deixar seu preto aí. Vou deixar seu preto aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí tá bom. Aí tá bom. Aqui semana eu ponto uma carreirinha dela. Aham. Aí tá nascendo. Não, não, não. Aham. Tomato o seu já plantou por aqui também. Aham. Dá? Dá. Oxi. Aí. Não, não, não. Vamos mostrar aqui um pouquinho o seu rancho. Ah. Aí isso aqui o seu plantou faz pouco tempo. Ok. Aí. Aí. o seu outro ranchinho. Aham. Entra dentro com ele. Não tem que ser não. aqui. Vamos ver aqui ó. Hehehe. É. Um churrasinho aqui. Mas depois de ver. Aham. Porque pra dormir aqui não. É muito seguro não. Entra aí Aram. Tem que nochar aqui. Tem água na forma Ah rapaz, que bom, que bom Obrigado a Deus que tem tudo É um ranchinho de roçadeiro É lindo, que bom Hoje está ótimo Presta a bala Tem que ir lá aí Tenta apiar o cabelo Que bom, que bom Pois é, vamos lá E aqui ó Aqui no rancho do seu Zé Vem aqui Misturada E hoje o Tira Gosto é Caju Fala um pouquinho dessa cachaça que está aqui com coco dentro Seu Zé É boa, eu gosto dela E por que esse coco que o senhor coloca aqui dentro Cocoa pura, sabe Dá aquele sabor melhor E não fica com gosto de cana não Quebra um pouquinho aquela acidez Quebra um pouquinho aquela acidez Quebra um pouquinho aquela acidez Viu caralho É Fala bom para fazer fogo Aqui também ó E aqui ainda serve como papel higiênico, né não? Serve também Até agora que serve um pouquinho de coisa Ó galera E esse aqui ainda serve como papel higiênico, viu? Eita Esse aqui explica aí pro pessoal Ele fica A gente que ele está aqui Por daqui a uns dois meses ele seca Quando ele seca a folha Aí aqui embaixo Fica rachado, sabe? Aham É o caralho que está pra Aí fica a batata aí embaixo É a batata O cabajá pode arrancar Aham Esse buraco aqui Eu fio o buraco, sabe? Aí botei um bocado embaixo com o dente, sabe? Sim Aí ele vai apoderse Esse que está Esse que está aqui Já é o novo que vem Aham Sabe? Que é pra ele ficar É Aquele apoderse que eu plantei apoderse Aí já vem um novo aqui Aí quando estiver secando Mostra aqui Quando estiver secando O cabajá Arranca aquele já está grande Ah, rapaz Tem bichão aqui que dá 3, 4 quilos Aí esse aqui é o cará Esse é o cará preto O cará preto O preto tem o unhão O unhão é maí Essa terra é maí pra ele Isso aqui dá em todo canto Pois é Pois é, gente Essa aqui é a história de É mais conhecido como Zé Piranha Se você chegar aqui na barragem É só procurar ele Que ele vai te dar todo o apoio Toda a explicação aqui Sobre o seu sítio Sobre a barragem E é ele que preserva aqui Boa parte aqui Da barragem aqui em Fagundes Tá bom? Então Se você ainda não é inscrito No canal TV Fagundes Se inscreve Deixa seu like Porque aqui a gente está sempre Contando histórias assim De pessoas simples Aqui da região Mas que são pessoas Que fazem a diferença Em preservar O meio ambiente aqui Como seu Zé Piranha Valeu, gente Valeu Se inscreva no canal TV Fagundes Tchau 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 Tchau